Mas qual foi o ponto de virada que você falou, não, dá pra viver assim? Cara, o ponto de virada... Eu vou achar o meu caminho. Eu me lembro que do primeiro pro segundo colegial, eu melhorei o meu problema de ansiedade. Eu tirei os óculos, aqueles óculos de 12 graus. Aqueles fundos de garrafa? Fundos de garrafa, sagradaço e tal. Botei lente. Aí, porra, você tá andando na rua, eventualmente uma mulher te olha. Você fala assim, caralho, tem uma mulher olhando pra mim, né? Que coisa boa. Então você vai ganhando um pouco de autoestima. Quando eu ganhei autoestima, minhas notas melhoraram um pouco. Eu me lembro que eu passei de ano, o terceiro ano eu passei sem exame, sem recuperação. Aí meu pai aproveitou esse gancho e falou, filho, você tem que fazer faculdade. Pô, mas eu não quero, mas tem que fazer, porque eu não sou bom em nada. E, pô, faz direito então, que direito é pra quem não é bom em nada, né? Então eu sou genérico e tal. E ele tinha razão. A gente pode falar disso. É mesmo? Acho que no Brasil, sim. E aí, eu fui fazer direito. Só que daí... Mas não tinha nada na família. Não, não tinha ninguém informado na família. Sério? Você vai fazer direito onde? Tirando o irmão da minha mãe. Pois é, aí assim, com a minha bagagem teórica, né, super poderosa, eu não tinha muitas expectativas. Mas eu acabei passando na PUC, que era uma faculdade muito boa na época. PUC São Paulo. PUC São Paulo. É. De direito. Só que daí eu não podia pagar, né? E aí? Aí eu fui trabalhar de vendedor. Botava um monte de caixa todo dia de manhã dentro do carro. Caixa com esparadrapo, atadura, coisa de farmácia. Sim. E ia batendo de farmácia em farmácia. Era tudo farmácia de bairro. Eu acho que eu ia falar, eles não tinham fornecedores grandes? Não, porque era farmácia do português da esquina, entendeu? Ah, tá. Não era como é hoje, que é tudo drogazia, drogazia, aquelas coisas, aquelas redes. E aí eu fazia isso. Todo dia eu zerava o meu carro de caixa e ia pra faculdade de noite. E aí eu paguei a faculdade. E me formei. Mas na faculdade você conseguia acompanhar normal a... Cara, sim. Ou tinha dificuldade também? Na faculdade, então, aí eu já tava melhor, eu já não tinha mais... Eu já tava mais controlado. E direito dá pra tocar muito na flauta, né? É mesmo? Muito. Nossa. Não é sério. Não é difícil pra cá. Vamos falar aqui. O Eric falou que o direito não é sério. As faculdades de direito no Brasil não são lá grandes coisas. Nenhuma. Nem a USP, nem a PUC, nem a faculdade aqui da esquina. Nenhuma. Mas se você fizer mais ou menos trabalhinho lá e tal, você vai passar. Entendi. A média era 5. Eu passei com média 6.4. Feliz da vida. E aí... Deu depois, né? E aí? Então, aí fodeu, porque aí eu não tinha nenhum contexto no mundo jurídico. Tava bem nas vendas, cara. Tava indo bem? Tava indo bem. Aí montei equipe, virei chefe de equipe. Pô, foi crescendo. Fui crescendo. E tava ganhando mais do que meus amigos de estagiar no escritório. Mas não deixava de fazer a faculdade. Tava tocando junto. Ia de vez em quando e tal. Era muito, muito, muito fácil mesmo de fazer. Sério mesmo, cara? Não tinha cobrança. Só se mudou. Acho que não. E aí... Até pelo nível da galera que tá saindo da faculdade, acho que mudou pouco. Aí eu falei, bom, e agora, né? Eu vou continuar nas vendas. Porque tá bom, eu gosto, me dou bem, sou respeitado. Aí meu pai falou, não, cara, nem fudendo. Você precisa fazer alguma coisa com o seu diploma. É um diploma, é um diploma importante, cara. É uma faculdade reconhecida e tal. Eu falei, rapaz, mas assim, cara, escritório não dá. Porque assim, escritório bom, eu não tenho acesso. Tem que falar inglês, né? Que porra, imagina, mal português eu resolvi. Imagina, é o inglês. Então não tem muito o que fazer. E eu tô indo bem nas vendas. Ele, não, de jeito nenhum. Por que você não presta concurso? Ele falou, porra, você passou no vestibular, cara. Você sabe fazer prova. Aí eu falei, é, cara, concurso pode ser. Mas eu não sabia nada de como funcionava, de como é que era. Não sabia nada. Aí eu me lembro que meu pai falou assim, ah, você podia ser juiz, é um troço bonito e tal. Eu não conhecia um juiz. Fomos num curso preparatório, que ficava na Avenida Paulista, pra ver como é que era, cara. Tipo, eu não sabia nada. Aí eu me lembro que eu cheguei no balcão, falei, ó, como é que é pra ser juiz? A pessoa falou, não, uma prova, não sei o quê, tal, tal, tal. Tem a prova aí? Ah, tem. Daí eu comecei a fazer um monte de pergunta. A menina não sabia responder. Sai um senhor. De gravata, assim, de terno. E falou assim, ah, você tá interessado num concurso de juízo? Eu falei, tô interessado. Ele, ah, entra aqui na minha sala que eu vou te explicar. Aí o Coroa começou a explicar um monte de coisa bacana, assim, interessante. E depois eu vim a saber que ele era o coordenador acadêmico, o dono, né, do curso. E era um desembargador aposentado, professor da USP, super respeitado, chamado Marcato. Marcato, um cara super respeitado. E eu nunca vou esquecer, porque o cara me deu ali uns beijos importantes. E me deu uma prova da magistratura, primeira fase, uma prova de múltipla escolha, tipo essa que o Lucas vai fazer aí nos próximos dias. Vai fazer? Já fiz várias e vai ter mais agora. Tá. Aí pronto. A prova é assim mesmo, tem que sair fazendo. Nossa Senhora. Aí ele me deu pra fazer em casa. E eu peguei. Fiz, assim, sem saber nada. Fiz. Me lembro até hoje. A prova tinha 90 questões. Eu me lembro até hoje, cara. E olha que eu sou desmemoriado. Mas é que isso me marcou muito. Eu acertei 56. E a nota de corte tinha sido 71. 69, sei lá. Eu já não me lembro bem. Mas eu achei bom, cara. É, não tava valendo ainda. Falei, pô, bom, né? Muito bom. Tô me formando agora e tal. Muito bom. Aí aquilo me deu o gás. Eu falei, cara, eu sei fazer essa porra. Eu vou fazer isso. Não vai que eu viro juiz, né? É. E aí eu peguei a grana que eu tinha guardado. Me matriculei aí num curso preparatório, realmente. E pela primeira vez na minha vida, eu levei a sério. Porque tinha um propósito, cara. Aquilo pra mim, pela primeira vez, eu sentei numa sala de aula sabendo por que que eu tava lá. Entendi. Eu tô fazendo, eu tô ouvindo esse maluco aqui. Pra um objetivo específico. É, cara, pra mudar a minha vida. Porque você imagina a vida de merda que eu tinha tido. Na infância, na adolescência. Depois tava legal de vendedor, mas assim, ia ser uma vida porrada, né? Porque é uma vida de rua, é uma vida dura. E eu tinha chance, eu vi que dava. E aí foi muito louco, porque na época, ainda não precisava dos tais três anos de formado. Isso foi em 2000. E eu comecei a estudar em janeiro, fazer o curso. Em abril, abriu o concurso. Pro TJ do Rio de São Paulo. De juiz. Aí eu fiz a primeira fase e passei pra segunda fase. Com a nota de corte assim, cravadinha. Aí chegou na segunda fase, agora não dá, né? Porque agora, porra, tem que saber aqueles livros super complexos e tal. E eu não tinha lido um livro jurídico na faculdade. Nenhum, zero. Zero. Não ia dar tempo de ler. Eu fiz o... Eles montaram um curso só pra quem tinha passado pra segunda fase. Pra se preparar. Pra se preparar. Aí eu fui falar com os professores, expliquei a minha situação. O cara falou assim, ó, cola no que a gente tá dando aqui. Lê o máximo de resumo que você puder. E a gente tem alguma ideia do que pode cair. Então, vem em todas as aulas e tal. Eu fiz isso. E fui pra Provoral. Pra última fase. Aí foi punk. Provoral, cara. Provoral. Só com os desembargadores. Eu era o mais novo do concurso. Tinha 22 anos. E aí foi foda, assim. Tinha uma entrevista secreta na época que hoje não pode mais ter. Na entrevista os caras falaram, ó, você é muito novo. Como assim, entrevista secreta? É, secreta. Porque a prova é pública, né? Você pode assistir a prova se você quiser. Ah, é? Você vai lá e tem uma banca. É no plenário do tribunal. Tá. Fica um monte de gente. Aí tem a banca ali. Aí você fica numa cadeirinha igual um réu, assim. Caramba. Sabe? Aquela pressão. Aquela pressão. Horas ali respondendo pergunta. Fizeram uma reunião contigo. Fizeram uma reunião. Eles faziam sempre. E nessa reunião eles falaram, ó, você é muito novo, não sei o quê. Você deve só ter estudado a vida toda. Não deve ter experiência nenhuma. Fui a falar o quê? Não, fui uma merda. Na verdade, eu encontrei. Aí eu fiquei quieto. Aí não passei. Tava com quantos anos? 22. Putz, novo pra cagar. Era muito novo. Aí não passei. Fui reprovado. Eu lembro que eu chorei muito, cara, porque eles convocam uma... Você faz a prova e você não sabe a sua nota. Tá. Naquela época eles não divulgavam a nota de quem não passou. Também não pode mais. Entendi. Graças ao Conselho Nacional de Justiça, hoje é tudo público. Melhorou muito. Mas não divulgava a nota. Aí eles faziam um evento solene pra divulgar os aprovados. Então todo mundo que tinha feito a prova oral ia lá. E eu fui com os meus pais. Eu me lembro que naquele mês a gente passou o mês com 700 reais em casa. Pra passar um mês. Na família inteira. Na família inteira. E meu pai, não, tá tranquilo, porque agora você vai virar juiz. E porra, vai... Nossa, cara. Quando falaram todos os nomes, mas não falaram o meu, escorria lágrima, assim, sabe? Foi foda. Foi muito foda. Foi foda. Foi uma porrada de... Ó, acorda que não é assim também. Entendi. Você vai ter que comer um pouquinho mais de grama. E aí eu voltei pra cadeirinha, né? E meu pai de novo... Meu pai, cara, meu pai é uma figura, assim. Ele tem uns... Uns lampejos de genialidade. Ele virou e falou assim, antes da prova. Quando eu tava na prova oral, eu já tava me achando... Pô, tô na prova oral, né? Não sei o quê. Tal, 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 tal. Ele, Eric, abriu um concurso aí pra analista judiciário, que é o cara que ajuda o juiz. Tá. Né? É o cara da burocracia, do cartório ali, sabe? Sim. Mas era bem remunerado, um trabalho super decente, e era no tribunal. Ele falou, por que você não presta esse concurso? Eu falei, pô, rapaz, eu tô no oral da prova de juiz, cara. Vou ser juiz, fazer concurso pra analista? E você não sabe se você vai passar. E você vai precisar do dinheiro. Aí eu engoli meu orgulho, me inscrevi, fiz a prova, aí saiu o resultado de juiz, eu não passei, eu não me lembro bem, mas assim... Você tá falando da segunda vez que você... Não, da primeira vez. Da primeira, tá. Só que, como ele tinha pedido pra eu me inscrever nessa outra prova, também tinha feito ela. Entendi. Pouco tempo depois, saiu o resultado, e eu tinha passado em primeiro lugar. E aí? Aí eu fui nomeado na hora, porque como eu passei em primeiro, eles chamam do primeiro em diante. Então, porra, eu tomei pau na prova da magistratura, de juiz, mas eu tinha emprego, porque eu comecei a trabalhar logo depois como analista. Aí, lá fui eu, pro Tribunal Regional Federal, na Avenida Paulista, como analista judiciário, feliz da vida, salário, emprego. Salário bom? Ah, bom, cara. Na época, os valores eram outros, mas hoje o analista ganha, sei lá, cinco, seis mil, um salário super decente. Só que, eu me dei muito mal, no trabalho, porque era um trabalho, eu até achei, que por ter passado bem, os caras iam me botar pra fazer assim, ajudar o juiz a fazer a minuta da sentença. Não foi nada disso. O troço não tem essa avaliação. Te jogam lá num buraco. Se vira. O juiz fala assim, ó, eu quero que, sei lá, eu vou trabalhar com esse cara aqui, que eu conheço. Esses outros vão ficar na secretaria, e no meu caso, me puseram pra carimbar e numerar folha de processo. Só que eu sou disléxico, lembra? É. Mano, a pior coisa que podiam te colocar. Deu muito errado, assim, deu errado. os caras ficavam putos comigo, eu não conseguia fazer. Aí, juntar documento, organizar documento, eu não conseguia. Eu simplesmente não conseguia, Vilhena. Aí a menina, tinha uma diretora de secretaria, que era chefe, ele dos funcionários, dos auxiliares do juiz, e tinha um subchefe, que era um português que me odiava. Só que a mulher, ela era muito maneira, cara, ela via potencial, ela falava, pô, aí de vez em quando ela me dava um troço legal pra fazer, e o cara me odiava, o cara falou assim, cara, você nunca vai ser nada na vida, você é um merda, você é... Aí voltou tudo aquilo da infância. Aí eu falei, cara, de novo isso? De novo passando por isso. Não é possível. Aí, eu... Eu falei, não, vou estudar de novo, cara, não vou ficar nessa porra, não. Aí acordava, tipo, quatro horas da manhã, e estudava até, sei lá, das cinco às oito, ia trabalhar, no intervalo do almoço, ia pro banheiro com as minhas apostilas, e eu fiquei lá só sete, oito meses, fiquei pouco. E aí? Aí abriu um concurso pra procurador do Banco Central do Brasil, vou explicar o que é isso. Bacen, a Autoridade Monetária Nacional, que diz como é que vai ser o câmbio, a taxa de juros, se vai vender dólar, comprar dólar pro dólar não ficar tão caro, esses caras que operam a Política Monetária Nacional. É um troço sério, importante, e tem o corpo jurídico, que a gente chama de procuradores, mas são advogados. Procurador é porque é um advogado público chamado de procurador no Brasil, não sei o motivo. Então me chamaram, me chamaram não, abriu esse concurso, o curso difícil, mas eu tava já estudando, prestei e passei, passei em primeiro lugar de novo. Aí eu falei, agora, agora chega, né? É um puta lugar pra trabalhar. Gente muito boa, competente, estruturado, nem parece um órgão público. É muito estruturado. Na Avenida Paulista, salário bom, o trabalho era uma quantidade não tão grande de trabalho. E aí foi maravilhoso. Fiquei lá, tava com o bode de prestar concurso pra juiz do Estado, por causa da experiência ruim, né? E comecei a ter muito contato com a Justiça Federal, porque eu tinha sido analista do TRF e o procurador do Banco Central... Valeu. Olha que beleza. Chegou o rango aqui pra gente. Aí sim, aí sim. O procurador do Banco Central, ele... Ele advoga muito na Justiça Federal. E eu achei aquilo um puta mundo legal pra estar, assim, sabe? Estrutura, bons juízes. Não que os estaduais não sejam bons, né? Mas a estrutura da Federal é melhor, assim, enche os olhos. Aí eu falei, agora quero ser Juiz Federal, então. Aí eu... Nessa altura já tava confiante, né? De passar em concurso e tal, já sabia como é que funcionava. Já tinha aprendido a estudar. E... Eu fiquei lá um tempo sem estudar, só curtindo mesmo a profissão. Depois de um tempo, eu... Comecei a mirar a Juiz Federal, porque... porque era legal, né? Ganhava mais, tinha mais liberdade. Era um cargo que eu achava melhor. Tinha que ter 25 anos de idade. Tava com quanto? 23. Tá. Quando eu fiz 25, abriu a prova. E aí eu prestei pra 100. E... E foi isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.